E aí pessoal, então bom, como vocês estão, bom Agora a gente vai fazer aqui mais uma missão aqui no Kalfda 4 aqui Eita, essa missão aqui se eu não me engano promete ser bem intensa E aí eu já vi que ela deve ser que tem ela se procurou urra espero que não joga granada a missão é que é vingança da morte do ao asa porra certo esse tiro não vai dar tiro essa rpg aqui não essa granada vai resolver lá embaixo pegar essa arma aqui a gente tem que defender vários e 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 Que maldito! Que maldito! Porra! o 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 rpg maldito o 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